1, 2, 3, 4 Se você não sabe para que lado você leva a tua informação, como é que você vai fazer? Como é que você vai identificar as coisas? Como é que você vai mostrar? O que significa cada coisa se você não tem opinião sobre elas? É uma coisa básica, mas é fundamental. Eu fotografiei muito o Lula e jamais, em tempo algum, eu não pedi nada para ele. Assim, Lula vira para mim nunca, jamais, jamais. Eu vou tirar você, Lula, já me lembro, eu não pedi nada para você. Música Fotografava sem... do jeito que era, entendeu? Tá contra a luz? Poxa, paciência, dá um jeito, dá a volta, se vira, tenta fazer outra coisa, usa o contra a luz, entendeu? Porque isso daí fazia parte da verdade que a gente queria mostrar. Música Trabalhava na Istoé, na Istoé a gente é a dona dos nossos negativos, por isso que eu estou com eles até hoje. Música É um privilégio que muitos dos meus companheiros de trabalho fizeram fotos espetaculares, maravilhosas, que estavam aí nos arquivos, que viraram vassoura na gráfica. Um dos negativos que foram feitos nos grandes jornais aqui em São Paulo até 1980 foi para o lixo. Música Imaginem se o material que se perdeu. Música Você tem que se envolver com o que você faz, você tem que tomar uma posição, escolher um campo para atuar, senão fica muito difícil você contar qualquer história, fazer as pessoas entenderem alguma coisa. O Robert Capa, que é o herói dos fotojornalistas, ele tem uma frase muito boa que se aplica não só à fotografia, ao fotojornalismo, mas ao jornalismo de maneira geral. Ele diz o seguinte, se a tua foto não está boa é porque você não chegou suficientemente perto. Música Ele não só tomava partida, como ele ensinou o mundo a tomar partida. E o material dele foi comercializado pela Magno, que foi uma agência que ele fundou com o Gartier Bresson, com o Rogers e com o David Samuel Sheen. A primeira agência de fotógrafos, de autores, onde o direito autoral, a propriedade dos negativos, dos originais, das fotos, eram dos autores. E, aliás, o Capa insistia muito nisso, ele dizia que ele fazia a foto dele e se as pessoas quisessem publicar, pagassem. Música A Angular foi uma agência criada nos anos 80, seguia esses conceitos que o Capa pregava, né, o direito autoral do fotógrafo, o repórter fotográfico dominar o processo todo, fazer a pauta, fazer a produção da reportagem, fazer a sua própria edição. Isso daí é um princípio pétreo, digamos assim, de uma agência de fotografia independente. E, graças a esse tipo de conceito, você pode realmente desenvolver o trabalho, desenvolver a sua capacidade de fotografar, de fazer reportagem, de fazer jornalismo. E, graças a esse tipo de conceito, você pode realmente desenvolver o trabalho, desenvolver a sua própria edição. Música No tempo que eu trabalhei na Isto É, entre 77 e 82, com o Minucarta e o Hélio Campos Mello, a gente tinha possibilidade enorme de fazer bom fotojornalismo porque a gente dominava o processo inteiro. No começo, comprava-se o revelador e preparava-se, etc. Mas a gente revelava os filmes, a gente editava as fotos que iam ser publicadas na revista. E a gente, que era o principal, a gente decidia o que fazer como pauta e como fazer a pauta. Então, a gente criou uma espécie de uma galeria de retratos, que a gente chamava de retratos definitivos de cada personagem que a gente perseguia para fotografar para a revista. E o Lula, provavelmente, era o principal. Música Ele me desafiou, ele levantou a camiseta, apontou o umbigo e falou, fotografa. Mas quando ele falou fotografa, eu já tinha fotografado. Porque eu andava com a câmera preparadíssima para fazer esse tipo de coisa. E eu esperava, toda hora, que pudesse acontecer alguma imagem dessas. Essas fotos, elas, você procura muito, mas elas acontecem, elas são presenteadas para você na hora que você menos espera. Eu fiz apenas um clique e a gente não falou, evidentemente, não falamos nem antes, nem depois da foto. Ele não reclamou, porque eu fotografei, nem eu comentei com ele. Aliás, eu nem publiquei essa foto. Na hora de editar o material daquela notícia, daquela história, umas quatro, cinco páginas de fotos do Encontro dos Metalúrgicos. Eu editei outras fotos do Lula, mas eu não editei essa, porque eu acho que ela não cabia na história. Mas eu fiz ela pensando que o Lula era uma pessoa muito importante para o país, um cara predestinado. E certamente é a foto mais importante que eu fiz na minha vida. Música Livin' for you Is easy livin' It's easy to live When you're in love When you're in love And I'm so in love There's nothing in life But you I never regret The years I'm giving The years I'm giving They're easy to give When you're in love I'm happy to do Whatever I do For you For you Maybe I'm a fool But it's fun People say you rule me With one I'm going to The movement Photographers Chamados street photographers São muito importantes na história da fotografia O primeiro, eu acho que é um dos mais importantes, é o Eugène Atgê. O Cartier-Bresson, por exemplo, que faz um outro tipo de foto, diferente do Atgê, carregou com ele a tradição de caminhar pela rua, ser um flâneur, como diz a Gisele Freund, procurar imagens. Pelas ruas da cidade, caçador de margem, isso está muito na essência do fotojornalismo. Composição Living for you Is easy living It's easy to live Isso daí é uma coisa que dá muito prazer de fazer, né? Fotografar é muito prazeroso e fotografar caminhando é melhor ainda. E isso é uma coisa que a gente faz aqui, tem feito e tem dado resultados muito bons em termos de qualidade do trabalho, porque eu mesmo tinha uma certa... Eu acho que era muito gostoso, mas pouco proveitoso e eu tenho visto que, ao contrário do que eu pensava, eu tenho visto resultados excelentes aí, fotos muito bons feitas dessa maneira. É uma coisa que eu quero falar mais, quero fazer mais, quero ouvir mais. Apesar da reportagem ter perdido espaço na mídia, a tecnologia digital trouxe algumas vantagens para os fotógrafos. Uma delas, a mais clara para mim, é o fato de obrigar o profissional, o autor das fotos a participar muito mais do processo, de edição e tudo mais. Então, isso fez com que surgissem alguns nomes muito bons, além do Apu Gomes, que está fazendo um trabalho fantástico na Folha, que o João Weiner é um outro nome importantíssimo. Tem gente como a Malene Bergamo, que é uma profissional já madura e muito competente, muito envolvida, muito importante. Tem aparecido gente que vale a pena cada vez mais. Eu acho que nós temos melhorado muitíssimo o nível geral da fotografia e do fotografico no Brasil. Mesmo com alguns problemas, a qualidade média tem crescido demais. E hoje em dia, eu acho que a gente faz um trabalho bastante consistente. Música 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 É uma iluminada na gente, às vezes, você fica com uma coisa, uma informação que você, talvez até você soubesse, mas você não tinha percebido a relevância dela, você abre a cabeça para um monte de coisa. Mas o fotojornalismo, como ninguém fala de fotojornalismo, ele sempre provoca isso, ele sempre fez uma influência meio silenciosa, essa coisa dos filmes, né? Os filmes que ficam produzidos em sinais de fotos. O cara olha uma foto e pensa no filho todo. Se você não tiver uma opinião para orientar a tua imagem, dificilmente você vai conseguir fazer um bom fotojornalismo. Hoje aqui, 31 anos depois do dia que eu fiz essas fotos do Cartola, olhando aqui esse material. E descobrindo novos sentimentos, porque cada vez que você olha a foto, você olha de uma maneira diferente. Fotografia tem uma coisa que você não consegue muito entender na hora que você faz. Mesmo que você tenha muita consciência do que você está fazendo, você se deixa levar pelas imagens que vão acontecendo e muitas vezes você só entende isso décadas depois. Vou ouvir as fotos depois de tanto tempo. Acho que é legal ver as fotos depois de muito tempo. Tem um outro sentido, talvez mais real, fotografia é uma coisa profética. Tem fotos que você tem que fazer 30 anos antes para poder divulgar. Essa talvez seja uma delas. Tem fotos que você tem que fazer 30 anos antes para poder divulgar. Tem fotos que você tem que fazer 30 anos antes para poder divulgar. Meu Senhor, eu não sou digna de que visites a minha pobre irmã. Porém se tu desejas Queres me visitar Dou-te meu coração Dou-te meu coração Dou-te meu coração Longe ouço essa voz Que o tempo não vai levar